O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP, encontrou algumas divergências no PCCS. Para saber mais informações, eu converso agora com duas diretoras do sindicato. Primeiro você, Carla. A principal reclamação é no que diz respeito à tabela, não é isso? Sim. A gente, quando montou a tabela junto na Comissão Paritária, CEP e Secretaria de Educação, nós montamos uma tabela onde teria uma diferença de níveis, de acordo pelo tempo de serviço, de 12%. E de formação, seria de 10% a cada formação que você tivesse. Quando nós recebemos esse PCCS elaborado pelo governo, revisado pelo governo agora, ele faz uma diferenciação do tempo de serviço de apenas 5%, então ele caiu dos 12% que nós colocamos, ele cai para 5% apenas e a formação, ao invés de ser uma constante, toda vez que você tem uma graduação, você ter mais de 10% por isso, por você estar se especializando, ele vem diminuindo. Então você, na primeira graduação, você recebe 10%, já na outra, se você fizer uma pós, um doutorado, aí cai para 8%, depois para 6% e assim por diante. Quer dizer, a pessoa não vai ser beneficiada, ela não vai estar sendo agraciada por estar estudando mais, se formando mais, tendo mais um embasamento para estar fazendo um trabalho melhor com as crianças, o seu trabalho desenvolvendo dentro das escolas e tudo, não vai ser recompensado, porque o valor está sendo diminuído, ao invés da pessoa pelo menos ter uma progressão, uma coisa mais de qualidade, não, ela vai ter uma redução, vai estar diminuindo. A cada graduação, ela se especializa, mas ela tem um percentual muito abaixo. Agora, além da tabela, há também outros pontos que o CEP não concorda, né? Quais são esses pontos? Sim, nós temos alguns pontos que realmente, onde há uma divergência muito grande. Um dos pontos, Juliana, que a gente tem, é justamente com relação ao aumento da carga horária do professor. Nós havíamos colocado no nosso plano, e é bom deixar claro que esse plano não foi feito apenas pelo CEP, não foi o CEP que fez. Esse plano, ele foi feito em parceria, a gente chama em paridade com Secretaria de Educação e CEP, ou seja, uma quantidade de pessoas, uma comissão da Secretaria de Educação, junto com uma comissão do próprio sindicato. Então, ele foi formulado, ele foi montado, ele foi construído em conjunto com a Secretaria de Educação. Então, esses membros da comissão sabiam muito bem o que estava no nosso plano, porque foi feito em conformidade, não é? Então, como eu estava falando, um dos pontos é realmente o aumento da carga horária do professor. Nós havíamos colocado a questão de 20 horas, que é o normal, e 18 tempos para o ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, e 18 tempos para o segundo segmento, ensino fundamental e ensino médio. Como você sabe, nós ainda temos uma escola que trabalha com ensino médio no município, não é? Então, houve uma alteração, ele passou de 20 para 22 horas, e de 18 tempos para 20 tempos. Só que agora tem uma lei, na própria questão da educação, que cai o tempo do professor para um terço. Então, quer dizer, de 20 horas, um terço desse tempo é para planejamento. De 18 tempos, um terço desse tempo é para planejamento. E tem também a questão da carência para os aposentados. Sim, nós temos a carência. Olha, agora é como se fosse uma espécie de um pedágio, como a gente costuma dizer, não é? O funcionário, o aposentado, a pessoa que está em época de se aposentar, que tem o tempo de serviço, que tem a idade para se aposentar, ela, numa situação normal, a gente colocaria dessa forma, eles dão entrada e se aposentam, não é? Não. De acordo com esse plano, a devolutiva desse plano pela Secretaria de Educação, o profissional deveria trabalhar mais dois anos além do seu tempo. E isso é uma coisa inconstitucional, isso não existe em lugar nenhum. Será que somente vai existir dentro da Secretaria de Educação, do município de Petrópolis? Isso é uma coisa muito esquisita. Questão também do RTI, desculpa, da regência. A regência é um percentual a mais que a gente recebe por estar dentro da sala de aula. Nós havíamos pedido para todo mundo 30%. O que acontece? A Secretaria de Educação coloca 25% para a educação infantil e as séries iniciais, que é o primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental, e para as demais séries ele coloca 20%. Agora, a Câmara Municipal anunciou, afirmou, que vai esperar os dois lados entrarem em acordo para só então votar o plano. Isso deixa vocês mais seguros? Olha só, o que nos deixa seguros, ou aparentemente seguros, não é? É que nós temos um documento assinado pela maioria dos vereadores que se compromete a somente assinar e somente aprovar aquilo que for bom para a gente, aquilo que houver conformidade com a própria categoria da educação. Então, nós temos esse documento assinado por alguns vereadores, até pela maioria dos vereadores. Então, quer dizer, a gente acredita que eles realmente só vão assinar, só vão aceitar, vão estar do nosso lado mediante esse documento. E a gente espera que realmente eles cumpram com a palavra, não é? É isso que a gente espera, realmente. Vai ter também uma audiência pública, né, que já foi marcada. Com certeza. Nós vamos ter uma audiência pública marcada agora para o dia 15, na quarta-feira que vem, às 19h, na Câmara Municipal. E a gente conta. Como é uma audiência pública, a gente convida a toda a categoria da educação e a toda a sociedade para que possa comparecer e também nos apoiar nesse momento em que a gente precisa realmente do apoio da sociedade, o apoio de toda a categoria, o apoio da imprensa. A gente agradece até mesmo o espaço que vocês estão cedendo para que a gente possa falar do nosso plano. Ok. Muito obrigada pelas informações de vocês. Só lembrando que o plano de cargos, carreira e salário dos profissionais de educação está disponível no site da Câmara Municipal na internet. O endereço é cmp.gov.rj.br. Juliana Sampaio, para o Primeira Página.